Paulo das Ervas Oi Filipe Leão, que bom que você está aqui meu querido Então, tem muita gente perguntando a respeito da enxaqueca Por que que acontece a enxaqueca e não tem cura? Então, nós estamos chegando próximo do Natal Eu vou dar uma dica pra vocês aí, né Pessoal, pro Natal vai tomar um vinho a mais Vai tomar um espumante a mais aí Que é mais que bebe no Natal, Filipe Ah, bebe cachaça mesmo Cerveja, cachaça Caipirinha Então, uma vez eu vi uma dica muito interessante Pra cada copo de vinho que você beber, você bebe um copo de água Daí você não estoura o seu fígado Porque quando o fígado é bombardeado com álcool Ele puxa a água que está no cérebro Da gente E daí dá dor de cabeça, dá enxaqueca, dá essas coisaradas todas Dá, como é que chama? Ressaca, né, ô Filipe? O Filipe descobriu que pra ficar sem ressaca é só manter-se alcoolizado o tempo todo Né? Já viu esse provérbio? Então, quando a pessoa bebe no Natal, nas festas mesmo, que você bebe um pouquinho mais Bebida alcoólica Ele, o fígado seu precisa de água Pra que o rim possa Trabalhar esse processo Daí ele procura onde é que tem água Ah, tá aí no cérebro, né Aí ele puxa a água do cérebro Da dor de cabeça, que é chamada enxaqueca Você nunca ouviu falar nisso, né? Então, e aquelas? E aquelas, no caso? Enxaqueca de áurea, que a Trima fala Isso, porque tem umas enxaquecas que dá, mas a pessoa não bebe Não foi por álcool Não, eu tô comentando da ressaca da enxaqueca Porque tá cheirando no final do ano O processo é a mesma coisa A pessoa bebe pouca água Tá? A pessoa bebe pouca água E o rim precisa trabalhar o pouco de água que tá ali dentro Então, ele vai buscar onde é que tem água disponível Ele vai lá no cérebro e puxa a água Puxa a água no cérebro Vai dar dor de cabeça É um método De suprir, né? Pra suprir a necessidade do rim seu Trabalhar, ele puxa a água Através do fígado Puxa a água de lá E vai doer Eu acredito que essa dica vai ser valiosa mesmo No Natal e no Novo Com certeza Quando você... E outra coisa interessante Se você beber um copo de vinho Um copo de água Um copo de vinho Um copo de água Você vai beber metade da quantidade de bebida É verdade Você já vai reduzir a quantidade de bebida E a sobriedade, né? Eu vi uma autoridade religiosa um dia desse comentando, né? Ah, você faz uma festa com pessoas religiosas E oferece bastante bebida alcoólica Normalmente quem vai pra essa bebedeira não é as pessoas religiosas Né? É o transeunte que tá passando Bebe bastante Bagunça, briga, cria confusão Estraga o prazer da festa Eu faço festa aqui, Felipe Várias oportunidades por ano Você inclusive já participou de festas aqui na Lua Crescente Sim, foram fantásticas E nós não oferecemos bebida alcoólica pra ninguém Tá? De chegar, vou encher o barril de cerveja Vim, cachaça A gente não tem esse hábito nas festas As festas são maravilhosas Fluem o dia todo Tá rolando festa aqui O Paulo das Ervas tá trabalhando O Paulo das Ervas tá trabalhando Tá se divertindo na festa Né? O Felipe já participou de alguns eventos Assim comigo Tá dançando desde o início ao fim da festa É, e aí o que acontece? Mas você não coloca a bebedeira, né? No meio da jogada Não, que eu não tome um chazinho de vez em quando Um café, um leitinho, né? Essas coisas eu gosto também Mas eu tô com uma planta aqui, Felipe Que é Mostra bem as folhas Que tem uma senhorinha que vive Todos os vídeos ela fala O Felipe não mostra as folhas Né? Lá do Ceará Ela A nêspera Ameixa amarela Ameixa do mato Ameixa caipira Essa aqui, ó Uma folha dessa, Felipe Uma folha Não precisa mais que isso, ó Você Corta ela em vários pedacinhos E faz Um chá Três copos de chá Numa folha dessa Toma um copo de manhã Depois do almoço Depois da janta Acabou a enxaqueca E as outras enxaquecas que existem Que você falou até Você ia tocar no assunto A enxaqueca alcoólica A enxaqueca de aura A enxaqueca de tensão emocional Todo esse processo de enxaqueca É porque o seu fígado precisa Mandar o material pro rim Trabalhar Né? E não tem essa Essa quantidade de água suficiente Ele puxa do cérebro Tá? Ele vai lá Chupa o cérebro E joga pro rim Daí dói o fígado Dói o rim E dói a cabeça Aí a enxaqueca Detona o cara Cai, desmaia Passa mal É feio o negócio Agora você falou desse chá Então são três copos Pra uma folha Nesse caso Faz só esse dia Com três Ou pode ir fazendo? Eu acho que Isso daí é uma coisa Que você pergunta Uma chamada milagre, né? Você tomar três copos de chá E resolver uma doença Que você carrega Quarenta anos nas costas É meio milagroso o remédio, né? Porém que Você vai criar um hábito O chá da folha da nespera Não adianta comer folha, né? Pois é Pode comer a folha também Essa folha pode comer Tira o talinho aqui, ó Quem é vegano aí Que gosta Pode comer as folhinhas verdes aqui Não vai ter dor de cabeça E aí no caso A pessoa pode ir fazendo Esse tratamento Então Semanal Faz dez dias Para Ou pode fazer sempre Por exemplo Tem gente que vai tomar isso aqui Quando tá com dor de cabeça Né? Não tá com dor de cabeça Até esquece que tem cabeça Mas se você fizer um tratamento sistêmico Mais ou menos trinta, quarenta dias Você vai Eliminar esse problema da enxaqueca E por quê? Esse chazinho Trinta, quarenta dias Vai estimular a sua vontade de beber água Entendeu? Então você bebendo água O seu fígado vai processar os enzimas Para mandar lá para o rim Para o rim fazer o processo da filtragem Né? E daí o que vai acontecer? Ele não vai precisar sugar a água do cérebro Tá? Agora quando dá enxaqueca Por quê? Tá faltando água no corpo Ele puxa no cérebro E o cérebro é uma fonte lá Que ele tem que estar trabalhando Aí vai doer Dói aqui Dói aqui É terrível Dor de cabeça E às vezes a pessoa sente a dor Porque tá olhando para uma luz Dá aí A chamada enxaqueca de hora Mas tá faltando água No corpo dela Então a pessoa também pode ajudar Fazendo também o trabalho De tomar mais água Se você tomar água adequadamente Resolve inúmeros problemas aí Certo Aí fora esse de tomar esse chá também A gente tem aqui no canal Um que a Lia ensinou também Junto com você, Paulo das Ervas Que foi com aquela garrafa Isso Ajuda a tirar a pressão da cabeça Evita o AVC E às vezes a pessoa pensa que é enxaqueca Que não é É uma pressão que tá dentro da cabeça, né? Mas quando você toma um chazinho Faz a terapia da tiragem do ar da cabeça Como diz a Turma da Roça Você toma um chá da Jurubeba Você relaxa o seu fígado É uma série de atitudes que você tem que fazer Você tem que olhar para o seu corpo E ver onde é que tá A enxaqueca é consequência Não é causa Certo Entendeu? Então quando você toma água Toma um chazinho da folha da ameixa Toma um chazinho da Jurubeba Você vai estar trabalhando o seu fígado O seu baço A sua vesícula Você vai estar eliminando esse problema aí Da enxaqueca Ótimo Então todos esses vídeos que você falou A gente tem aqui também o vídeo da Do passo a passo Do vinho da Jurubeba A gente tem o passo a passo Para tirar o ar da cabeça O grama da cabeça do Felipe Leão É, exatamente Saiu até os cabelos Até o estômago eu senti Porque ele mexe no estômago, né? A dor de cabeça E aí tem mais esse chá Então pra mim Já respondeu Então é isso aí E paga para se inscrever Paulo das Ervas Não paga para se inscrever Mas você pode dar valeu Dez vezes pra nós Valeu? Valeu Valeu